Oi, Fasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Como que eu não tô bom, gente? Eu vim aqui experimentar as coisas Juntou pobre, que as coisas de comer só dá alegria, só dá sorriso, só dá dente Quanto pobre tem dente, né? Mas se não tiver dente, dá gengiva, tá? Dá o gomo da goiaba Gente, ai que delícia experimentar as coisas Ainda mais agora que eu tô com fome Agora 9 horas da manhã, não é a hora do almoço ainda Mas sabe, desde a hora que eu tomei café, até a hora do almoço A barriga ronca Parece que tem uma onça arranhando minhas tripas, assim Então falei assim, vou fazer um vídeo experimentando as coisas Pra poder unir uma coisa com a outra O útil com o agradável O bucho com o alimento A tripa cabóia, né? Então é isso que eu vou fazer hoje, fubá Tô com várias coisas aqui, tem coisa do Japão Tem coisa, eu acho que é dos Estados Unidos, não tem certeza E tem um negócio do Brasil aqui Vou experimentar tudo Não vamos deixar nada e nada passará Quando eu era criança eu lembro que eu tinha vontade de pegar hepatite Porque eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, meu Deus do céu Mas quando eu era criança eu tô me falando Quem pegava hepatite tinha que comer doce Eu torcia pra pegar hepatite Me passar a custa de mirabel, eu adorava mirabel Quer dizer, até hoje eu gosto de mirabel, né? Mas quando eu era criança eu adorava muito, muito, muito Qualquer doce e qualquer mirabel E eu falava, ai, tomara que eu pegue hepatite Eu vou falar pra mãe que eu só quero mirabel Nunca peguei, fubá, graças a Deus, né? Porque criança não tem juízo, não que eu tenha agora Mas quando é criança é pior Gente, antes de começar a experimentar as coisas Se inscreva no canal É muito importante que você se inscreva Vou ficar louco de feliz, fubá Não assiste vídeo clandestino? É só se inscrever, aperta o botão vermelhinho Não seja coração peludo É uma pessoa lombrigueta que tá te pedindo Tem criança chorando aqui em casa Pelo amor de Deus Se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Ela vai deixar mais vídeo no celular de vocês Aperta o sininho também, fubá Pro YouTube avisar você se tem vídeo novo Vamos que vamos experimentar, então Primeiro que eu não vou experimentar, fubá É esse daqui Ele é o miojo Esse aqui que eu falei pra vocês Que eu acho que é dos Estados Unidos Porque tá escrito em inglês Mas se é, eu não sei Vamos pegar o tradutor aqui Pra ir sabendo o que que se trata Que eu já não tô entendendo mais nada nessa vida Só isso que tá acontecendo Macarrão rápido com sabor caril picante Acho que... Que que é? Curry Que chique como estamos Curry Eu não sei o que que é curry, fubá Você vai gostando de falar, né? Viu a Ana Maria Braga vendo o programa dela Tinha uma mulher que não sabia falar curry A Maria Braga falou assim Não importa se você não sabe falar A importância é saber cozinhar Que aqui é um quadro de culinária Eu falei, será que foi um coice? É sabor picante Quer dizer, apimentado Me amorróida, fubá Vai mandar beijo Será que é muito ardido? Vamos ver aqui como que faz Ah, é do jeito que faz miojo, fubá Só que isso aqui faz em dois minutos Nossa, que rapidez Bom, certo Então vai lá fazer o altar do miojo Então, põe aí Vem voltar aqui pra experimentar Calma que tem várias coisas aqui pra dar isso Testar, fubá Vamos lá fazer? Bom, aqui tá falando pra pegar 200 Olha o arrevoado aqui, ó Tá vendo? Que bonitinho Olha lá, fala oi pra eles lá É, 200ml de água Vamos pôr 200ml de água aqui na panela então E vamos pôr pra esquentar aqui Nossa, mas que pouca água Será que vai dar? Eu não sei não Vamos ver Deixa esquentando aqui Deixa esquentando, ó lá Fala oi pra turma lá Olha lá Fala oi pra turma lá Vamos abrir aqui pra eles ver Deixa eu ver se é diferente o miojo de outro lugar, né? É igual o nosso, parece? Ó, tem o macarrão E tem o pozinho Sabor de curry Adorei falar essa palavra Ai, quer brincar Ó, gente do céu Que foca Virou com a perna pra cima aqui Quer brincar Quer brincar Depois eu brinco Você tem que trabalhar Depois eu brinco, tá bom? Depois eu brinco Tá gordo Parece uma Bichinha de mortadela Lavar a mão aqui Já tá fervendo a água, fubá Tá mais quente que a piscina do satanás Vamos pôr aqui o miojo E vamos mexer Nossa, mas nem Moio tudo o miojo aqui? Esse aqui diz que é só dois minutinhos Quer dizer, além de tudo ajuda a economizar no gás Não tá barato, né? Pronto, terminou de ferver aqui Passar por essa chicrona aqui que vocês deram pra mim de presente E vamos lá pro estúdio Agora, segundo informações do próprio pacote Baseado no Google Tradutor, né? Que o meu inglês tá fraco E faz tempo que eu larguei do dono da CCIA E eu era amante dele Mentira Eu vou pegar o sachezinho Abrir aqui Nossa, cheiro diferente Vamos colocar aqui Colocar tudo, fubá Ai, meus rins E vamos mexer pra dar o sabor Ai, já veio o cheiro da pimenta Ai, senhor Tomar que não seja muito apimentado O que será que é um curry? Será que é uma fruta? Ou um legume? Olha, tô virando aqui, fubá Bom, vou ver então Ai, senhor Tomar que seja gostoso Pera aí Que gostoso Ai, é apimentado É apimentado, fubá Já sentiu a quentura na tripa Mas é uma delícia Nossa, eu devia ter desse no Brasil Eu super ia querer comer Pegar mais um bocado Péssimo sabor gostoso Já cozinhou meu beijo Mas tá gostoso Ai, que delícia Gente, pena que eu não posso comer agora Mas eu vou comer depois do vídeo Tem que continuar o vídeo aqui Mas que delícia Adorei, gente do céu O próximo, esse daqui É um negócio de cheddar O que será isso? É do Japão Vamos ver o que é Eu tô achando que é um salgadinho Sabor de cheddar Eu vou ver o tradutor se ele fala Sabor queijo cheddar Mas não fala o que é Vamos experimentar Vamos experimentar Pra nós saber o que se trata Pera aí, fubá Abrir aqui Vamos ver o cheiro Hum Tem o cheiro da pata do revoada Nossa, igualzinho Ó, fubá É os negocinhos mesmo Olha lá Sabe o que parece? Aqueles torresmos que vende por aí Vamos ver o sabor Pera aí Hum Que gostoso Eu não sei dizer o que que parece Mas tem muito sabor de queijo cheddar Hum A textura é bem diferente, fubá Tem textura de bolacha Com aquelas bolachas bem crocante Só que o sabor é muito sabor de cheddar E eu tô falando de cheddar de verdade Não é aquele creme amarelo Que a turma põe no lanche Fala que é cheddar, não É cheddar mesmo Nossa, que delícia Hum Ai, gente Eu quero comprar um saco de 5kg isso aqui Que delícia, deliciosa Nossa, adorei Louco de gostoso Bah Isso aqui com a cervejinha Vai que vai Vamos experimentar agora Esse daqui É o A bala da chita Deve ser o sabor do macaca, né Mentira Mel 1 A bala Sabor abacaxi Para as minhas amigas brasileiras Sabor ananás Para as minhas amigas latinas E sabor pineapple Para as minhas amigas americanas Estão passadas com o meu inglês? Ó, fubá É da macaca mesmo aqui, ó Tá escrito Balachita Mais de meio século Produzindo qualidade Ai, que chique Vamos experimentar aqui essa balachita Ai, minha boca tá pimentada Agora tá com a salgada no queijo Agora vai adoçar Por causa da balachita Vai virar um bacião, né Peraí, deixa eu abrir aqui Pegar uma balinha Abrir aqui Para nós saber O sabor que tem Não tem cheiro não, fubá Cheiro nenhum Não tem recadinho também Na minha época Recado de WhatsApp A gente mandava pela bala E a bala tava escrito assim Você me ama Eu te amo Deus me perdoe E assim ia embora Vamos experimentar o sabor da bala Que bala gostosa Olha, se tiver meio que o pivô frouxo Vai deslocar a chapa Aquela é molinha Mas no começo é dura Puro sabor de bala De quando a gente era criança Ai, adorei Cheguei a ver o sorriso da macaca aqui Ai, que gostoso Tem sabor de suco de abacaxi Louco de bom, fubá Foi feito do sovaco da macaca Mentira Mas ai, adorei Hum, que delícia Isso aqui é aquela bala Que você vai comendo, comendo, comendo Olha, quer ver se você comeu o pacote inteiro Põe e fica lá sentado com depressão Fala, por que que eu fiz isso? Vamos testar esse daqui Não, esse daqui Esse aqui vocês mandaram pra mãe Mas eu vou experimentar antes de mandar pra ela Né? Esse daqui, o que que é? Gente, não tem como saber Eu acho que é um chicrete de uva com recheio Vamos ver se no tradutor fala pra nós No tradutor tá escrito Jane Pegajosa Por Deus do céu Verdade, gente Mastigável suculento Agora apareceu aqui alguma coisa Ah, vamos testar, fubá Não sei o que significa Olha que bonitinho o saquinho de abrir Por que será Jane Pegajosa? É que eu tive como tirar print pra vocês Mas tava escrito Jane Pegajosa Ai, tá cheio de balinha aqui dentro Olha lá, ó Um monte de balinha Deixa eu ver o cheiro Nossa senhora, cheiro pra vocês verem Puro cheiro do tang de uva Vamos experimentar Hum, gente, que delícia Nossa Adora aí a Jane Pegajosa É uma bala Que desfaz na boca Só que não é igual essa daqui da chita Essa aqui demora Essa daqui é rapidinho Ai, vou comer mais uma Ah Tão precisado de um açúcar no meu sangue Ela começa durinha e maior que você vê Tá desfazendo na boca E tem muito, muito, muito sabor de uva mesmo Que delícia Hum Gente, que negócio delicioso Comeria um saco disso aqui também Um balde Um barril É uma textura muito gostosa Fubá Fica Entre a textura de uma bala e um babalú Ai, que gostoso Eu falo esses dias Nesses vídeos É o dia de lavar a égua Deixa eu testar esse daqui agora, ó Que eu não faço ideia E vamos ver se o tradutor fala o que é Não fala Eu acho Que deve ser um biscoitinho Alguma coisa Vamos abrir aqui pra lá e ver Tirar um Ai, vem uma bandejinha cheia aqui, ó Olha lá Abra assim que nem bala, né Tem que torcer os rabinhos E é um Ou é um chocolatinho Deixa eu ver o cheiro Ai, parece um chocolatinho Fubá Tem cheiro de baunilha Pera aí Hum Ele parece uma bolachinha Com chocolate branco em volta Só que o chocolate branco daqui Não é tão doce E tem Ai Um cheiro de baunilha Um sabor de baunilha Eu não sei Hum Que gostoso Gente, eu adorei esse doce Como que ele não é tão doce Eu acho que ele não Não faz doer o buraco da cara E Foram com a minha vontade, né Ai, que doce gostoso Adorei esse doce É um doce que Não é tão doce Fubá Então ele não chega a ser enjoativo Ai, que gostoso Eu vou entregar pra mãe Mas eu vou pegar uns pra mim Ah Vou ser sincero Vocês Ai, que delícia Gente, o dia que eu for no Japão Eu quero me embranhar Na doceria Alguma coisa Eu quero comer tudo Que eu devia direito Ai, pena que acabou Nossa Acabei de gravar o vídeo pra vocês aqui Vim Terminar, né O miojo Agora tá apimentado Nossa senhora Meu Deus Eu tô comendo Mas tá ardendo Mas tá uma delícia Que eu venho pra sair, senhor Mas ai, que gostoso Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Eu adorei fazer o vídeo de hoje Tem mais coisa japonesa aí Se vocês gostaram desse vídeo Eu volto e faço mais Fubá Ai, que delícia Tomara que vocês gostem Eu adorei Hoje eu lavei a égua Traga mais gente pro canal, viu Não é porque a égua tá lavada Que a competição já tá vencida Traga mais gente pra cá Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Adoro estar junto com vocês aqui Principalmente quando eu tô experimentando as coisas Tchau Até o próximo vídeo